Vamos aqui gente, vai ficar melhor ainda, vambora Meu coração bate mais forte que o teu, quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei, será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei, será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem Aqui tá bom, só falta você Meu coração bate mais forte que o teu, quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei, será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Só sei que é bom demais Só sei que é bom, não sei, será que é paixão? Talvez Só sei que é bom, demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Isso tá bom demais Segura no teclado aí, Francis Segura aí, Felipe Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Legal, isso aí, moça Isso aí, gente